Faz armários de closet, certo? Só há 54 anos, André. Só, então tem pouquinha experiência. Desenvolvemos todos os projetos de acordo com as necessidades de todas as clientes. Nós temos armários de todas as medidas. Agora imagina a experiência que eles têm, gente. Quantos clientes eles já atenderam? Fazem, olha, portas de correr, de porta camarão, porta com espelho, do jeito que você imaginar, tá? Quer fazer o armário? Mostra o canto aí, Salles. Puxa aí, ó. Só tem essa opção? Aproveitamento total. Eu tenho mais cinco medidas de canto para atender as necessidades de todos os projetos. Ou seja, quem vai pegar a chave do apartamento, quem está reformando, quer colocar um armário, um closet lindo, fala com eles, são experientes, pacientes no pagamento. Tem closet, tem armário. Vamos dar o preço aqui, ó, desse armário. Quanto vai sair? R$ 390,00 o metro quadrado com um componente por metro. Uma super promoção. Olha aí, é preço de quem? Fabrica também, né? Então faz um orçamento, sem compromisso nenhum. Aqui, olha, porta de correr, olha só. Pode fazer com espelho ou com vidro também, André. Tem uma mostradinha rápida aqui nesse closet também, que está muito bonito, viu? Todos esses acessórios, as clientes escolhem da maneira como elas quiserem. As gavetas e todas as medidas, cabideiro, sapateira. Aqui tem outro, ó, que eu quero te mostrar. Quando a gente fala de acessórios, é o seguinte, gente, olha, a profundidade com que eles fazem, ó, nesse closet. 99 centímetros de profundidade, as armas e todas as medidas. Olha a divisória aqui, muito bem dividida. Pode colocar camiseta, shorts, toalha, tudo super organizado. Cabideiro iluminado. Quer ver aqui, olha? Divisões para acrílico, para você guardar o porta-joias, para você guardar as meias, as roupas íntimas, é tudo programado de acordo com as clientes. Olha aqui, aramado também. Aqui sai quanto o metro? R$ 290,00 o metro com um componente por metro também, uma super promoção de fim de ano. Fabricante, intercasa, não vou nem falar muito não. Quer o telefone, quer vir até aqui conhecer a loja, quer um orçamento sem compromisso nenhum, no Shopping Life Center, terceiro piso, loja 326. Em frente ao McDonald's, o telefone aqui é 62-2229-62. Intercasa, 54 anos, hein?